E acaba de sair uma atualização no CS trazendo a primeira coleção de skins do mapa Anubis O mapa que foi lançado recentemente aí para o competitivo do CS GO E agora nós finalmente recebemos aqui uma atualização onde a Valve lançou o pacote da coleção Anubis com várias novas skins Esse pacote tá custando R$ 9,99 pra nós aqui do Brasil E você tem a chance de pegar essa daqui, que é a melhor skin da caixa Nós vamos ver todas essas skins em game já já São 19 novas skins, todas com essa temática realmente de Egito, né, do mapa Anubis Comprei uma caixinha pra entender qual que é esse novo modo Agora basicamente esse container não precisa de chave Então você só compra ele e você já pode abrir sem gastar os R$ 12 da chave Igual a um pacote de skins souvenir realmente, né E eu acho que eles lançaram nesse formato mesmo o pacote porque não é pra ser uma caixa E sim um pacote de skins onde não vai dropar um item raro, não vai dropar uma luva ou uma faca E muito provavelmente a gente vai ver um pacote igual a esse agora no Major de Paris Porém com essas skins aqui com adesivos dourados porque elas serão souvenir Vamos abrir mais uns pacotes e vamos conferir todas essas skins em game Eu quero ver se elas estão belas ou não E vamos fazer um combinado se esse vídeo tiver muito, mas muito like Eu venho aqui amanhã abrir uma porrada dessas caixas aí O bom é que ela não precisa de uma chave, né Então acaba que fica um pouco mais barato do que você abrir uma caixa de skins Mas o lado ruim é que não pode vir um item raro, né Nenhuma faca, nenhuma luva, apenas skins mesmo Começando com a M4A4 Eye of Oros, Olho de Oros É a única skin covert da caixa Vamos dar uma olhada nela em game, se liga só Caraca, cores que nenhuma outra M4 tinha no CS Realmente muito diferenciada, muito bonita, gostei bastante da M4A4 Eye of Oros P250 Apeps Curse Ó, essa daqui tá bem com cara de pertencer a um faraó do Egito, alguma coisa assim, tá ligado Muito bonita, mano Na moral, ó, combina demais com a M4A4 Essas skins dessa coleção, elas são feitas pra elas combinarem entre si mesmo, né Aí temos a Famas Waters of Neftis Que basicamente introduz algo novo no CSGO Conforme ela vai se mexendo, parece que a água tá se mexendo Eu não entendi ainda de qual é que é o efeito dessas famas Mas eu achei bem legal, cara Realmente ela parece estar animada, assim E, ó, é uma das famas mais bonitas que já adicionaram a CS Essa daqui eu quero pro meu inventário Com certeza vai combinar com o meu kitzinho azul P90 Scarab Rush Olha que P90 linda, cara Tá doido E seguindo temos essa nova aqui Muito bonitinha também, nessa mesma temática O olho ali Essa daqui é a Glock, que eu não sei pronunciar A Ramses Reach Essa daqui é a Glock do faraó, tá ligado? Irada, cara Todas as skins com essa temática deserto, areia, ouro, né Ficou muito legal mesmo essa coleção É o que a gente já esperava Agora começando com as skins mais comuns, né Menos raras Temos essa Mag7 aqui Essa é a WP Black Nile, né Como se fosse um nilo preto ou algo do tipo E ela é bem sem cor mesmo, né Eu esperava que eles lançassem uma Alpe, tipo, toda dourada e tal Para essa coleção, mas não Essa AK eu não entendi, cara Eles lançaram uma AK Só que, tipo assim, numa qualidade bem baixa E o nome dela é Steel Delta Cara, isso aqui tá me parecendo uma AK Cartel Não sei Tech Nine Múmia em fachada aqui Igual uma múmia mesmo Essa daqui ficou bem bonita, cara Mag10 Echo Incense Essa daqui tá com bastante cara de areia mesmo, né USP Desert Tactical Essa parece padrão, velho Olha essa Scout Essa eu gostei, mano Olha que linda, cara Os desenhos ali Bem estilosa Veio uma M4-1S aqui Nesse pacote Mas assim, raridade bem baixa Mud spec, né Ela tem lama e tal Essa é a nova Aug Snake Peach Tem uma cobra nela realmente, né E parece que tem um sapo também Aqui eu gostei do carregador, cara O carregador da arma tá bem maneiro MP7 Sun Baked XM1014 Hieroglyph Essa daqui eu achei linda Gostei demais mesmo Ficou bem clean E aí temos uma M249 E esse R8 aqui Pra acabar Eu não percebi muita diferença Dessa M4 no CSGO Pro CS2 Mas sem dúvidas Os detalhes dourados Aqui no CS2 Tão um pouco mais belos, né A gente sabe que as texturas aqui Douradas, metálicas Junto com essa iluminação nova Fazem as skins ficarem Um pouco mais belas E ó, eu gostei muito Dessa M4x4 aqui Achei diferenciada mesmo A AP250 Acho que foi uma das skins Que eu mais gostei também Mas a skin que me surpreendeu E eu quero para o meu inventário É essa Famas, cara Achei muito legal essa combinação De azul claro, azul escuro E tem também ali Um verde do mar, né Tá bem parecido com a água do mar Realmente Cara, uma skin que vai ficar Muito, muito boa Em inventários temáticos aí Azuis e verdes Olha só Que skin irada E ela tem um certo efeito Que a água parece ficar se mexendo Essa Glock Eu acabei gostando bastante também Dessa temática Mas eu acho que a WP Deixa um pouco a desejar E essa AK-47 aqui É mais uma AK-cartel Para aquela galera Que não gosta de jogar com AK-padrão Mas que quer uma AK bem parecida Com aquela que já vem no game Deixa aí nos comentários O que você achou Dessas skins da coleção da Anubis E amanhã eu volto Com um videozão Abrindo um monte Desses pacotes Em breve a gente vai ter Essas skins da versão souvenir E eu novamente Que eu tô hypado Para ver como é que vão ser Os adesivos dourados Nessas armas douradas Acho que vai combinar bastante Então galera Até o próximo vídeo Tô hypado É nóis Tamo junto Um abraço Falou Partida já começou Precisamos de alguns disparos As passas Ficam apenas alguns centímetros Dos jogadores Ha! Esta granada pode acabar Com esta partida É um gol Olha só pra isso Ha! O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa Com skins incríveis da Keydrop Temos também algo especial Para todos os espectadores Com o código promocional acima Recebe 50 centavos para começar E 5% de bônus do depósito